Muito bem meus queridos, hoje é dia da gente tentar sobreviver as armadilhas do Minecraft, eu não sei se todo mundo vai conseguir sobreviver, porém, aquele que mais sobreviver será o vencedor, tá bom? Estamos aqui para mais um vídeo de corrida hacker insano e incrível para vocês, eu sei que vocês vão gostar, então deixa o like logo pelo menos do vídeo e também faz o seguinte, comenta aí, hashtag corrida hacker que ele atrapa muito mais, fechou? Vamos lá! E galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mais um vídeo maravilhoso para vocês de corrida hacker, tá? Bora que bora! Dá o ready aí daquele jeito, vamos escolher um mapa aqui daquele jeito e eu acho... O terceiro, o terceiro... Ai meu Deus! Não, vamos no segundo, gente, vamos no segundo! Terceiro, terceiro, eu quero o terceiro! Você já me deu um oi, você vai me obrigar a gritar de novo e falar oi? Mas ninguém te ouviu, garoto! Gente, por sorte, por sorte da Divina de Deus, simplesmente não tá captando o áudio do Johnny quando ele fica... Jesus é muito bom, gente! Nossa, isso é um milagre! Ai, 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 já foi, já foi, já foi! Galera, eu nunca joguei nesse mapa, tá? Lembrando que isso aqui é da nova versão... Eu joguei nesse mapa! Esse mapa tem atalho! Esse tem… É, corta caminho, fala o mesmo. Esse tem atalho, tem. Ah, eu não manjo, velho! E aí, como é que a gente faz? Tem que me seguir, vai saber o quanto é até caminho. Dá, mas ele tá com bomba. Ai! Fui eu? Pra quê? Nossa, cara! O Johnny me tacou aqui embaixo, velho! O Johnny me tacou aqui embaixo, velho! Perdeu o checkpoint! Ih, já é. Cara, me tacaram lá embaixo, velho! Johnny! Eu vi o Johnny caindo. Mano, pior que eu fiquei pra trás hard. O que aconteceu comigo? Eu perdi toda a minha velocidade, meu irmão. Eu não sei, menino. Johnny, quem tá aqui embaixo? Ai, Fênix, Gabriel, sai! Ah, tem uma galinha aqui que vai me atrapalhar! Fazer o Fênix também. Tô chegando, Gabriel. Ai, eu laguei! Boa, vai, Gabriel! Vamos, 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 vamos! Ah, eu cheguei em vocês. Luiz, para de espanhar. Ah, que raiva! Para de espanhar, Luiz. Eu explodi de novo, velho! O que aconteceu? O que aconteceu? Aí, não, bola dos caras aí. Eu odeio o co, velho. Eu odeio o co. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Aconteceu, aconteceu! Vem, então, calma! Meu Deus! É, o carro! Volta aqui! Nossa, eu peguei muita velocidade! Ai, ai, tiram as... Ai, meu Deus! Tô em quarto, tô em quarto! Sai! Ah, eu tô em... Não! Explodiu! Ai, mano, as galinhas tão me atrapalhando! Não! Vai, galinha! Ah, mano, mataram eu, dei ferrando, velho! Vem, feito! Vem, feito! Não! Nem ferrou no meu irmão! Eu fui expulsivo duas vezes, velho! Mano, eu fui focado hardmente aqui. Mano, não tá surgindo um tanto de galinha dessa, velho! É minha, é tudo minha! Eu não fui ter galinha, cara! Mano, aqui ó... Volta aqui, co. Gabriel... Eu tô tomando... Não, não, não! Vai, vai, vai! Conseguei final lap! Eu pensei que era a última! Ai, meu Deus! Ah, velho! Go! Go! Vai! 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 Passa aí! Não! Sai, Cal! Sai, Cal! Ganhei! Não! Não, não! Ganhou uma ideia! Ganhei! Oh, Cal! Oh, Cal! Oh, Cal! Eu tava explodindo, velho! Eu tava explodindo, velho! Eu tava explodindo! Foi, mãe! Calma! Em quarto! Em quarto, meu irmão! Ai, quase! Ai, quase! Mano, que sufoco, meu irmão! Oh! Essas galinhas são muito chatas, meu irmão! Mano, que ódio, velho! Quem colocou essas galinhas? Eu fui explodido, caí no Void... O Homem explodiu três vezes! Ah, não! Ah, não! Não, não te explodi três vezes, não! Não vem chorar, não! Sem chororó! Segundo! 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 Vamos lá! Vamos no segundo, vai! Segundo que é novo! Tem que pegar uma parouf, meus queridos! Ó! Poucas pessoas sobreviver a armadilha! Quem foi que ficou por último, só pra eu saber? Eu! Fenex! Fenex! Nossa, Fenex! Tá ruim aí, não! Sobreviver a armadilha! Eu acho que isso é choro! Quem acha digitar um, gente? Um! Um! O povo não presta, né? Vai, vai! Vai começar, meus queridos! Vai começar! O negócio vai ser insano! Vamos ver essa daí! Essa daí eu não sei como é que é, meus queridos! Não conheço, sabe? Eu vi de raspão, assim! Mas não cheguei a entender! Não cheguei a finalizar ela inteira! Vamos lá! Conhece o mapa de carrinho de corrida? É tipo isso! Não é? Tipo aquele mapa de corrida de cavalos! É, também! Corrida de cavalos? Cês viram? Cês viram? Cês viram? Cês viram? Cês viram? Cês viram? Gente, eu tô em quinto! Por que que eu tô em quinto? Eu dei quarto! Eu dei quarto! Ah, tem checkpoint! Tem checkpoint, tá funcionando! Será que bugou? Não, tá funcionando! Quem me explodiu? Ah, pode explodir! Tá no começo! Tá no começo! Ah! 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 Ficou em segundo! Gabriel tá em primeiro! Não deixa, não, gente! O Gabriel não pode ficar em primeiro! Gabriel tá aí dele! Por que eu não posso ficar em primeiro? Porque cê só fala que eu sou o primeiro! Que falece é você, não sou eu que falo, não! Tchau, vó! Tchau, gente! Galinha! Galinha! A galinha tá atrás de mim! Mano, todo mundo passou de mini ferrando! Ah, escondiram! Gabriel, corre! Vem, Johnny! Vem, Johnny! Vem, Johnny! Vem, Johnny! Vai, Johnny! Corre, Johnny! Tchau, vó! Ai, Luizão! Errou a Luizão! Mentira! Vai, vai, vai! Segue, meia deixa! Segue, meia deixa numa hora! Vai! Que que é isso? Falou, Gabriel! Falou, Gabriel! Eu tô inquieto! Da onde que surgiu esse nó? Ei, carota! Eu tô inquieto! Eu tô inquieto! Ah, mano! Ai, não, mano! Sai, não! Da minha frente! Não! Desce, velho! Desce, velho! Desce, velho! Ai, eu cheguei em quinto, mano! Que raiva, meu irmão! Que raiva, mano! O jogo muda! O jogo muda do nada, velho! Primeiro tacando uma bigoda na minha cabeça, velho! Que ódio, velho! Ai, velho! Que raiva, mano! Nossa, tá horrível o processo aqui! Olha esse primeiro! Primeiro com o primeiro! Primeiro com o primeiro! Vamos no primeiro! Vulcânico! Interessante! E o terceiro também! Interessante! Não, vamos no primeiro! Vulcão! A gente vai no vulcão em erupção! Vamos ver como é que vai ser! Ai, meu Deus! Eu não conheço esse mapa! Gente, o Gabriel não tá ganhando! Não pode deixar, não! Mentira! Eu vou perder essa! Eu não conheço esse mapa! Eu não conheço! Eu não conheço! Esse mapa já jogou! Não vale, velho! Ele conhece! Ele conhece! Mas não tem problema! É só ferrar ele de ver se ficar ferrando eu, que nem se ficar ferrando toda hora, né? Ah, você, né? Você dá as atenções da alma, meu querido! Tá querendo o quê? Quem foi focado com eu? Mano, Alcon! Ô, eu fico quietinho! A gente fica falando… Fica quietinho, velho! Porque eu tô lá atrás! Não gostei disso aí, não! Eu também não gostei, não! Tô aqui atrás, gente! Vai sobrar… Meu Deus do céu! Que mapa que é esse? Gente, eu não conheço esse mapa, não! Não, eu me enganei! Ah, não veio tu fazer, não! Não veio tu fazer, não! Esse mapa é novo! Ah, eu sei! Eu sei como que é! Eu sei como que é! Ah, eu já errei! Ah, mano! Perdido! Não conseguiu não! 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 Ah, mano! Eu fui tacar a TNT! A TNT me acertou! Eu vi com a cabeça na minha frente, sabe? Oxe! O que aconteceu? Fica filha! Tá caindo lá! Mano, que rápido, velho! Gente, tá muito rápido! Não consigo fazer… Ah! 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 Boa, aqui explodiu, foi! Ah, mano! Gabriel, taca bolinha de negócio na sua tia, galera! Ok! Eu taca! Eu taca! Ah, mano! Olha esse slime, velho! Ah, mano, é sério isso, mano! Tá indo lá! Tô aqui no corredor agora, galera! Toma cuidado! Meu Deus, tá caindo lava mesmo! Tá caindo lava! Vai, Johnny! Vai, eu tenho ganhado, Felipe! Fenex! Não tá com slime em mim, não, burro! Eu não vou te passar! Eu vou lá saber se você tá atrás de meu nome! Eu não preciso te passar, não, burro! Eu vou saber! Ai, dá licença, gente! Ai, menino burro! Ai, me explodiram, mano! Tô chegando! Ai, Fenex! Tá caindo lava, galera! Tá caindo lava! Tá caindo lava! Ai, meu Deus! Mano, tá abrindo buraco no chão! Quantas voltas são, só pra eu saber! É a última agora! É a última agora! A galinha! Galinha aí, gente! Cuidado! Meu Deus! Ah, mano, quem trocou galinha? Fui eu, graças a Deus! Ganhei! Primeiro! Ah, não acredito! Abreu em segundo! Nossa, que bubo! Ai, eu tô chegando em quarto mesmo! Caralho, Luiz! Nossa, é Luiz! É recorde! É recorde! É recorde, Luiz! É recorde! É recorde, Luiz! Luizão tá triste na parada aí, Luizão! Eu tava ganhando, do nada eu caí! Eu e Johnny, Gabriel tá na frente, velho! Ferrou! Você nunca ficou em primeiro não, menino. Gabriel em primeiro, não em segundo. Johnny em terceiro. Nossa, eu fiquei quase… Toda partida eu fico em quarto. Eu vou ficar em quarto pro resto da minha vida. Deixa eu ver, vamos lá. Primeiro, primeiro! Terceiro! Não, o primeiro é da hora? Terceiro parece interessante. O primeiro ninguém conhece. O terceiro ninguém conhece. Terceiro, meus queridos. Terceiro é bala. Terceiro é bala. É a última partida agora, não é? É quatro de… Ah, não. Tem mais um ainda depois. É a batalha última. Ixi, tem batalha ainda? Minha Nossa Senhora! Batalha eu não vou fazer, não. Batalha é sem graça. O negócio é a corrida hacker, meus queridos. Cãozinho! O que é que tá acontecendo com você? Você tá bem? Eu tô bem aqui, tô bem. Nossa, essa aqui eu vou pôr pra arregaçar todo mundo aqui. Eu tô nervoso. Eu não conheço o mapa, eu lembro. Eu não conheço o mapa, eu lembro. Olha, o Luiz sabe, o Luiz sabe. Adeus. Oxi, o que é isso? Ali é slime, querida slime. Ah, vai se lascar. Ai, tem água ali. O que que tá acontecendo? Gente… Galinha! Olha, eu fui pro outro lado, eu não tô entendendo mais nada. Alô, o que que tá acontecendo aqui? Gente, não conseguiu. Hoje eu não peguei checkpoint. Ah, não. Deu. Ah, lascou. Vocês pegaram, gente? Gente, eu tô em quinto, em quarto agora… Três do… Ah, esse mapa é bugado. Ah, esse é o mapa… Eu falei pra você que não vir nesse? Eu falei ainda. É, esse bugou. Oxi, pois eu tô em segundo, o Fenex tá em primeiro ali. Mas tá… Não bugou, não bugou. Não bugou. Fiquei em primeiro. Ah, eu acho que é de velho? Ixi, fiquei em primeiro do nada de novo aqui. É bug, tá bugado. É bug, é bug. Tá bugado, tá bugado. Ah, isso vai aparecer mal legal. Tu me empatou, esse parado de tudo aqui. Ah, eu… Segunda parte… Ah, então ó… Vendo pelo lado pontual, eu fiquei em terceiro, o Gabriel em primeiro… Não existe lado pontual, existe o lado que você tem que calar a boca. Não, tem culpa que você ficou em último, meu querido. Meu querido, eu não fiquei em último, meu querido. Você ficou em último? Acho que o Fenex ou o Luiz, um dos dois. Eu acho que tá contando certo, gente. Eu acho que tá contando certo. Eu tenho certeza, porque pra mim aqui tá… Sei lá… É, vai pra primeiro, depois do nada vai pra quinto. É mesmo, é mesmo. Vai acordar o veredito, fala quem ganhou. Não, vai ter que ver no final da pontuação lá, não sei. É o Gabriel. Acho que foi o Gabriel, acho que foi isso mesmo, gente. Ai! Caiu. É só apertar T aí pra ver, é só apertar T. Ah, tem um atalhozinho ali. Eu nunca pego atalho, é por isso. Cadê? O Gabriel ganhou. Cadê? Onde você tá ali? Legal, hein? Tem umas paradas de slime no chão, né? Que… Eu falei, parei no primeiro, pois foram no último. Ah, que raiva, meu irmão. Olha o Johnny aqui. Olha o Johnny aqui. Olha, tentou atacar pra mim. Se ferrou, porque errou. Sobe slime aí, meu filho. Toma aí, ó. Nossa, não acertou. E eu ainda passei você. Já dei 500 pontos aqui, já. Passei pelo Fenex. Ai, dá licença. Nossa, o Lúcio tá lá atrás, gente. Falou, Cole. Eu tô aqui, ó. Falou o quê? Você ainda tá atrás de mim aí, ó. Você que tá atrás, meu filho, dá licença. Eu tô em primeiro. Dá licença, meu querido. Sai, Cole! Derrotada. Vai, furo, boro, 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 boro. Ai, meu Deus. Acertou o Noah. Pior que vai ficar rodeando, rodeando em nada. Ai, dá licença. Passei. 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 Nossa, Gigi! Olha o slime aí pra vocês. Ah, morri! Morri! Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. 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 Bom, meus queridos. É isso, né? Não tem muito o que fazer. Bugou o mapa aqui. A gente acabou aí ficando em quarto. Se for contar, né? Gabriel em primeiro. Noi em segundo. Johnny em terceiro. Eu em quarto. Acho que o Fenex em quinto. E o Luiz em sexto. E o último. Não, mas eu empatei em ponto com ele. Não. Mas é por causa do Nick. Mas é por causa do Nick. É! Corre, Luiz! É, Luizão. Ela tava aí com sangue no zói querendo ver. Luizão é competitivo, hein, gente. Vocês não tão ligados. Olha, eu caí na água aqui. É isso, meus queridos. Papatumba. Paral com o arroba pro gato. Voltará pra tumba. Valeu, paral! Eu fico.